Surgiu esta curiosidade, fui buscar a informação e confesso que me surpreendi com algumas coisas, vem comigo, vem se surpreender também com essa, as 10 pessoas mais velhas que já viveram na Terra, pelo menos as que estão documentadas, informação bastante interessante, já muito falamos aqui no canal, inclusive sobre as pessoas mais velhas do momento, mas nunca vimos comentado sobre aquelas que já partiram e que detêm este recorde, você sabe quem é a pessoa mais velha, quantos anos ela tinha quando morreu? Não sabe? Então vem comigo, está no ar, tradicional, vídeo do dia, a informação mais relevante que eu, Ariel Seba, separei para você neste momento, já deixa o like ou o deslike, deixa o livro para você, mas dê a sua opinião para sabermos se nosso conteúdo é ou não relevante, certo? Bom, o boliviano Carmelo Flores Laura leva uma vida tranquila na cidade de Frasquia, é, Frasquia, não fala espanhol para bater um papo com o ancião, só se dominar a língua indígena nativa, a Aymara. O aparente isolamento não impediu, no entanto, que o seu nome circulasse na imprensa internacional. Motivo? Documentos recuperados por sua família indicam que Carmelo tem 123 anos de idade e vai muito bem, obrigado. Caso seja comprovada a impressionante longevidade, Carmelo assumirá o topo do ranking do supermercado, supercentenários, né, seleto grupo de pessoas que já passaram dos 110 anos. Referência na identificação, confirmação e registro de supercentenários vivos e falecidos, o grupo de pesquisa em gerontologia, o GRG, né, GRG na sigla em inglês, já deu seu parecer sobre o assunto. Na opinião dos pesquisadores, o boliviano dificilmente nasceu em 1890, como indicam os papéis. Além de não terem sido encontrados as cópias originais dos documentos, outro fator alertou para o possível erro de registro. Carmelo é homem. Segundo o GRG, 90% dos supercentenários confirmados são mulheres. Isso aí todo mundo já sabe, né, a mulher vive mais que os homens, dizem que elas se cuidam mais, né, enfim. Investigações conduzidas pelo grupo de pesquisa apontam que, na verdade, Carmelo pode ter 107 anos de idade, o que eu colocaria a 8 anos de distância da atual detentora do título de pessoa mais velha do mundo, a japonesa Misal Okawa, nascida em 1898 e ainda mais longe do atual grupo de 10 velhinhos fantásticos que encabeça a lista de supercentenários, né, enquanto não se chega a um veredito, vamos conhecer, então, as pessoas mais velhas de todos os tempos. Só um detalhe aqui, Carmelo, então, pode ter 107 anos de idade, essa matéria não é de agora, não encontrei nenhuma matéria atual sobre esse assunto, essa matéria é de 2016, portanto, há 4 anos atrás, no dia aqui da gravação deste vídeo, portanto, da idade, você faça o cálculo aí, tá certo? Vamos trazer, então, agora sim, fato verídico, as 10 pessoas que mais viveram aqui na Terra, pelo menos que se tem o registro, obviamente são as pessoas mais de 100 anos pra cá, 100 e poucos anos pra cá, porque antes os registros não eram fiéis, então não dá pra saber se tinha alguém que viveu tanto, e provavelmente não também, porque a longevidade aumentou no último século, então, hoje permite-se que pessoas vivam mais do que viviam tempos atrás. Vem comigo, então, te convido a seguir aqui no vídeo e trazer, ficar sabendo, então, quem são as 10 pessoas que mais viveram, começando com a décima. A décima pessoa é uma mulher, a Maggie Burns, nasceu em 1882, morreu em 1998, idade 115 anos, 319 dias. Maggie Burns nasceu, então, em 1882, mesmo ano do assassinato do icônico cowboy Jess James, pelo covarde Robert Ford, natural do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e supercentenária, era filha de escravos e foi casada com um arrendatário rural. Teve 15 filhos, mas apenas 4 deles ainda estavam por aqui quando a simpática velhinha faleceu em 1998. Nono, esse é o homem, hein? Jiroemon Kimura, um japonês, hein? Em 1897, faleceu em 2013, idade 116 anos e 54 dias. Jiroemon Kimura era o detentor do cinturão de decano da humanidade até a sua morte, no mês de junho de 2016. Mas seus feitos não param por aí. O longevo japonês é o homem mais velho que já viveu, o único representante do sexo masculino a ter comprovadamente chegado à marca dos 116 anos. Nada mal, né? É a idade, né? 116. Oitavo, Bess Cooper, 1896, 2012. Idade 116 anos e 100 dias. Bess Cooper também soprou velhinha 116 vezes. No seu último aniversário, em agosto de 2012, a ex-professora comemorou ao lado da família. Tinha quatro filhos, 11 netos, 15 bisnetos e um trineto. Nascida no Tennessee, a estadunidense contava que sua receita para viver longos anos era simples, olha só, anota aí. Cuidava da própria vida e não comia besteiras. Certo? Dado o recado pra você. É uma coisa interessante, né? Quando morre alguém muito jovem, todo mundo se surpreende, fica triste, obviamente, porque a pessoa morreu cedo demais. Quando morre lá com 80, 90, às vezes 70 anos, aí é natural, os familiares já esperam que a morte vai chegar, ainda mais quando adoece, né? Aí as pessoas já entendem que chegou a vez desta pessoa. Agora, quando eu passo do 100 e ainda com saúde, né? O 110, como é o caso aqui, passa do 110, acho que cada ano vivido a mais é uma torcida, né? E a morte vem, acaba vindo muitas vezes como surpresa também, né? Comentário meu, acredito que seja assim. Porque quem passa do 100 está no lucro, né? Quem passa do 100 é excepcional, é diferente. Pouca gente, né? Consegue essa marca. Sétimo, Elizabeth Bolden, nasceu em 1890, morreu em 2006, idade, 116 anos e 118 dias. Elizabeth Bolden, ou Lizzie, como costumava ser chamada, com certeza tinha um bocado de história para contar. A estadunidense, nascida em 1890, viveu parte dos três séculos diferentes. Também nascida no estado do Tennessee, filha de escravos alforreados, ela passou grande parte da sua vida trabalhando ao lado do marido, em uma plantação de algodão. Quando faleceu em 2006, Lizzie tinha 40 netos, 75 bisnetos e 450 trinetos e tetranetos. Olha só, né? Sexta, Taini Ikai, 1879-1995. Mais uma japonesa, hein? Idade, 116 anos e 175 dias. A japonesa Taini Ikai era a terceira filha de seis irmãos em uma família que se dedicava à agricultura. Apesar de ser a mais anciã representante da Ásia, Taini nunca recebeu o título de decana da humanidade. Isso porque ela foi, durante muitos anos, contemporânea da representante número um dessa lista. Quem será? Que idade? E principalmente, quais curiosidades tem essa pessoa? Me surpreendeu. Fique aí. A pessoa número um dessa lista aqui tem histórias interessantíssimas. Quinto, Maria Capovila, 1889-2006. Idade, 116 anos, 347 dias. Representante da América do Sul, no Clube dos 110. Ah, Clube dos 110, né? A equatoriana Maria Esther Capovila também pôde acompanhar um pouquinho de três diferentes séculos. Filha de um coronel, Maria frequentava os círculos da alta sociedade e estudava arte. Ao longo da sua vida, Maria preferiu ficar longe de cigarros e bebidas, um fator comum entre os centenários, obviamente, né? E passava seus dias vendo TV, lendo jornais e caminhando, mesmo depois da avançada idade. Ela faleceu em 2006, apenas 17 dias antes de completar os 117 anos. Que pena, né? Sem dúvida, é o que eu dizia antes. A morte dela foi uma surpresa para a família. 17 dias, tenho certeza que eles estavam esperando esse aniversário, né? E não imaginavam que isso poderia acontecer, né? Assim, imagino pelo menos. Quarta da lista, Mary Louise Maylor, 1880-1998. Idade, 117 anos, 230 dias. Já pulamos de ano aqui, né? Foi o ano em que Thomas Alva Edson inventou a luz incandescente. Foi também o ano em que Werner von Simmons construiu o primeiro elevador elétrico. Mary Louise Maylor nasceu em 1880, lá no Canadá. Seis meses depois de Maria Olivia da Silva, a supercentenária brasileira, que supostamente teria vivido 130 anos, o topo do ranking seria verde e amarelo, caso a idade de Maria fosse comprovada. Tem isso, né? Tem que comprovar. A canadense que passou a maior parte da sua vida na região de Ontário teve 10 filhos, 85 netos, 80 bisnetos e 61 trinetos e tetranetos. Só perdeu para aquela de antes lá, 450, né? Deixa eu voltar aqui, 450, trinetos e tetranetos. Ô, filharada, hein? Terceira, vamos para o pódio agora, terceira da lista. Você está acompanhando as pessoas que mais viveram, não é que estão vivas hoje, não. As que mais viveram aqui neste planeta. E você está acompanhando a fotinha de cada uma também, né? Lucy Hanna, 1875-1993, idade, 117 anos, 248 dias. Interessante, tem muita gente aí no 116 e 117, né? O que tira a diferença são os dias. Lucy Hanna carrega a medalha de bronze no aspecto da longevidade. Mas, apesar de ter vivido 117 anos e 248 dias, a estadunidense é a mais velha representante no clube dos 110, e a não ter garantido uma entrada no livro Guinness Book, olha só dos recordes. O título lhe escapou por conta de Jane Galmet, né? Jane Galmet, ela de novo. A insuperável primeirinha do grupo. No caso de Lucy, o segredo para a longa vida parece estar no código genético. Duas de suas irmãs alcançaram a marca dos 100 anos, e sua mãe viveu 99 anos. A genética, muitas vezes, tem a ver, né? Muito importante. Nunca me esqueço do nosso brasileiro. Nunca me esqueço, mas esqueci agora o nome dele. Alô, edição, dá uma força para nós aí, né? O construtor lá de Brasília. Daqui a pouco vem a minha mente o nome dele. Vem uma matéria sobre a longevidade dele, ele que passou dos 100 anos também. Também não vou lembrar agora a idade que ele morreu. Oscar Niemeyer. Não ficou tão feio aqui, né? Oscar Niemeyer, se eu não me engano, foi 114, 15, 16, algo assim. Depois a edição vai colocar aqui para você. Oscar Niemeyer viveu tanto, e daí eu vi uma reportagem sobre isso, uma explicação do que precisa acontecer para uma pessoa chegar a essa idade, como é o caso desses aqui da lista que você está acompanhando. Não vou lembrar aqui quais são os 5, mas são 5 coisas que a pessoa precisa ter para chegar nessa marca. Não pode ter problema no coração, não pode ter diabetes, não pode ter câncer, o cérebro precisa funcionar, porque não adianta chegar nessa idade e a cabeça, chegar no 100 e a cabeça não funcionar, né? Aqui todas as pessoas da lista estavam bem sadias ainda nessa idade toda, né? Então, o 5º não vou lembrar agora, é uma outra doença agora, eu não sei se eu vou encontrar isso, porque eu li numa revista, mas eu vou dar uma procurada, se porventura encontrar vai aparecer aqui para você, tá bom? O 5º item. Mas enfim, são a cabeça, que é o diferente de todos, e os outros 5, os outros 4, perdão, são itens relacionados à saúde. A pessoa precisa ter tudo isso. Ah, o 5º é a genética, é verdade, o 5º é a genética, precisa de genética ok para chegar lá. Olha o caso do Oscar Niemeyer, fumava, teve boa parte da vida, até depois dos 100 anos, se não me engano, e chegou aos 114, então, claro que o fumo reduz muito aos anos, teria vivido talvez muito mais do que ele viveu, mas a genética nesse caso, e não ter todas aquelas doenças que eu citei, levou ele a toda essa longevidade. Então, esse é o segredo, os 5 itens para você viver bastante, precisa ser escolhido, né, da natureza, ter esses 5 itens positivos para chegar lá. Essas pessoas aqui com certeza tem, né. E aí os vícios, a vida desregrada, acaba reduzindo esse patamar muitas vezes, claro que se você fumar, pode ter um câncer lá aos 70 anos e impedir você de passar dos 100, né, obviamente há casos assim também, mas muitas dessas pessoas, mesmo com vidas desregradas, passaram dos 100, e como você está vendo, tiveram vidas bem longevas, né. Aguarde a primeira desta lista, ela tem coisas bem interessantes, que eu me assustei aqui, foi o motivo de eu trazer essa lista. Segunda pessoa que mais viveu neste planeta, nesta terra, Sarah de Rimmer Knauss. Nasceu em 1880, morreu em 1999. Não conseguiu ver o bug do milênio. Idade 119 anos e 97 dias. Sarah Knauss foi uma habilidosa costureira, foi ela quem fez o próprio vestido de noiva. A estadunidense acompanhou duas guerras mundiais, 23 presidentes dos Estados Unidos e o naufrágio do Titanic. O seu segredo da longevidade? Segundo Catherine, sua única filha, sua mãe sempre foi uma pessoa muito tranquila e não se irritava com nada. Pelo visto, a filha aprendeu bem. Catherine viveu 101 anos. Tranquilidade ou será que é um ótimo DNA? Tá aí a genética que eu falava antes, né? Este aqui, né? E a primeiríssima colocada, quem será Rufem os Tamores? Quem será a primeira colocada, com que idade morreu e quais as curiosidades? Antes do convite, deixa o like se você está gostando ou deslike. Caso não, deixa o livre para você escolher. Acesse nossa loja de computadores e periféricos. É sitehospedagem.com.br barra loja, computadores, periféricos, streaming de áudio para botar música, som, propaganda no seu site. Também hospedagem de sites. Sites, assistência técnica especializada. Tudo o que você precisar na área da informática, computadores e celulares. Também acesse nosso site informativo. É site divulguiconosco.com.br. Lá tem as principais notícias do dia. No Google você escreve divulgação baial e você vai encontrar. E das principais informações que eu cato durante o dia, a que eu julgar mais interessante, curiosa, importante, converto em vídeo, que é este formato que você está vendo agora. Eu tenho certeza que você gosta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois é. Certo. Se ele disse, está falado, né? Você que sabe aí. Bom, quem é a primeira colocada, então? A campeã desta lista até hoje. Ninguém viveu mais que ela. Jane Gallement. 1875-1997. Idade incrível. 122 anos, 164 dias. Não são apenas os muitos anos vividos por esta francesa que tornam sua história fascinante. Jane Gallement, nascida em 1875 na cidade de Arles. A francesa que acompanhou a construção da Torre Eiffel tinha uma boa anedota para contar. Aos 13 anos de idade, ela conheceu Vincent van Gogh. O pintor visitou a loja do tio da garota para comprar materiais. O encontro certamente causou uma impressão forte em Jane, que era categórica ao afirmar que Van Gogh era sujo, mal vestido e desagradável. Apesar de nunca ter praticado esportes, aqui é a parte interessante, olha só. Não ter aberto mão do cigarro, sabe até que idade ela fumou? Até os 117 anos. E ter tido um hábito de comer quase um quilo de chocolate por semana. Será que é aí que está o segredo? Pois é, né? Jane nunca ficou parada. Ela andou de bicicleta até os 100 anos de idade. Então é isso que eu dizia antes, né? São os cinco itens que você precisa ter para chegar nessa idade. Ela com certeza tinha a genética. Não teve as doenças todas, né? Que eu citei. Um pouco de sorte também precisa ter, né? Enfim, uma série de fatores. Se você que está assistindo esse vídeo quiser ser pretendente, quiser ser candidato a esse título, não é só querer não, né? Precisa querer e precisa ter sorte de nascer com uma genética boa e não ter nenhuma dessas quatro doenças citadas. E para poder chegar tão longe, então, né? 122 anos de idade. Isto é incrível, Silvio. Tem gente que não vive 22, né? Ela viveu 122 anos. 164 dias. Gostou do vídeo? Deixa o like ou deslike aqui embaixo, tá certo? Esse foi o nosso tradicional vídeo do dia de hoje. Um abraço, Ariel Sebo. Obrigado. O assunto foi esse. Então, as dez pessoas mais velhas que já pisaram nesta terra, neste planeta Terra, neste mundão, né? As dez pessoas que mais viveram por aqui. Obrigado, valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.